Já já mandei abrir, gente que delícia, estava olhando, me mandaram um áudio do Claudio Loutenberg do Einstein, falando da azitromicina com uma outra droga que zerou o que a Casa Branca inclusive deu, que a nossa visa não gostou de saber, sabe o que acontece? Aqui no Brasil eles querem que essa malatia, essa paranoia continue do coronavírus porque eles estão tirando lucro contra o governo, eles estão achando que são idiotas, lógico que vão derrubar um governo porque nosso presidente não tem capacidade de lidar com uma crise e vocês vão para o inferno, que vocês sustentaram um bando de ladrão nem nome alternativo vocês têm e vocês insistem com essa palhaçada, gente a azitromicina com uma outra droga já está zerando esse problema criado pela China, tá bom? Que a China criou, a China ajudou a espalhar e a China inclusive já sabia como curar, tá bom? Resumindo, vamos parar logo com essa paranoia, tá bom? Vamos voltar a trabalhar, vamos se encher de azitromicina que está tudo ótimo e não vai atrás da Anvisa, porque a Anvisa é aquele marido que é o último a saber, entendeu? Enquanto o mundo está se matando para conseguir as coisas, ele fica assim, não sei, a gente vai fazer teste sim fazer teste com a vovó, com a mamãe, tá bom? Então, gente, olha, vamos se apegar no que tem de bom e vamos aproveitar se não vão falar que a gente é oportunista, igual Verinha Magalhães, imagina Verinha Magalhães que ganha 500 mil reais um contrato para apresentar o Roda Viva e que nós paulistanos pagamos Isso saiu na Assembleia Legislativa de São Paulo e o deputado foi muito inteligente O Douglas Garcia O Douglas Garcia foi muito inteligente, porque ele falou a verdade É 500 mil, mas não é 500 mil por mês, é 500 mil por dois anos Ah, Vera ficou louca, vou processar todo mundo Vera, para de querer processar todo mundo com o teu teclado de aluguel, entendeu? Porque o que você está fazendo, você é uma funcionária pública do Dória Você ganha salário dos paulistas e paulistanos, que somos nós Para você fazer o que o Dória manda, porque você é um pau mandado Entendeu? Você queria tirar o PT para enfiar o PSDB que rouba mais do que o PT Você queria fazer o velho troca-troca, não deu certo, entrou o Bolsonaro Você enlouqueceu e grudou no saco do Dória Não enche o nosso saco, querida Verinha Que agora já te chamam de Bera da Magalhães, não é mesmo? Bonitinha, Bera Até porque, Vera, se você ganhar as 500 mil por mês A Street Fontenelle ia trazer o orixá que é de Cuba para te derrubar Sabe aqueles orixá tudo preso lá em Cuba, porque não pode ter religião, é comunista A Street ia trazer, então, uma combeira que ela é Porque o dia que abriu, a caixa preta do governo da Bahia E que o nomezinho do marido da Street, secretário de turismo da Bahia, do Estado Saia, assim, da cartola Tanto que nem junto eles moram A Street mora em São Paulo, com, sei lá, quantas empreidadas Com motorista, não sai do shopping Até eu falei, Vera, era para você e para a GNT Como a GNT paga bem, não tem audiência nenhuma Ninguém assiste aquela porcaria daquele canal E como é que a outra tem tanto empregado e tanto dinheiro? Fala para mim Vamos investigar isso lá no governo da Bahia Que a gente vai descobrir, não é mesmo? A Bahia, terra de todos Que gracinha, não é? Agora você, artista Siga o exemplo do nosso secretário de cultura aqui de São Paulo Você já tinha dado esse recado há uns dois meses Já tinha falado Venha para São Paulo Venha para São Paulo Venha para São Paulo Que aqui tem dinheiro fácil Sua maravilha Você acredita que o pilantra do nosso secretário de cultura Está colocando 10 milhões de reais Para a artista fazer show em janela Por causa do vírus? Você consegue conceber uma coisa dessa? Que nós estamos bancando Quando eu falo para vocês Que PSDB rouba mais que o PT Vocês não acreditam É que o PT está banado Quem nunca comeu melado quando come sinambus é o PT Eles entram em pânico para mostrar que estão roubando muito O PSDB não Come quieto Porque desses 10 milhões Metade vai para o partido Lógico E a outra metade vai distribuir entre os artistas de janela Que eu me nego até a comentar Isso é tão vergonhoso que é E ainda tem que pagar pau para quem está indicando o nome deles Para fazer show em janela Já que os teatros estão fechados Vocês acreditam em uma coisa dessa? A gente tem que se livrar Bolsonaro, meu querido Nós temos que nos livrar dessa gente, entendeu? Livrar São Paulo Que é a maior cidade do Brasil A cidade mais rica do Brasil Temos que livrar este estado e esta cidade Deste tipo de gente Porque isso não é gente Isso não merece o nome de gente Entendeu? Tem que ser alguém, Bolsonaro, com a tua grinta Que eles não gostam Eles detestam Porque eles se dizem democráticos Como eu não estou nem aí para eles Eu falo o que eu quero Porque eu posso E isso muita pouca gente pode Né, verba? Pouca gente pode falar o que quer E eu posso Então é isso Vamos Nos libertar desta doença Viva a azitromicina Não é mesmo? E a vida que tem que voltar ao normal Recolham os computadores Nada de ficar trabalhando em casa Vamos voltar a trabalhar normal Tudo de bom Ótimo final de semana Até a próxima Au revoir